Olha, é mó vagona! Rapaz, foi você que ensinou isso daí? Ah, tá! Eu só vi o estacionário de frente no Walmart, assim, ó. Que era grandão. Tinha medo, ele falou, vai pequeno, não vou não. Estacionário pra mim. Tá louco? Espera aqui, rapidão. Quer passar o card ali? Ô, só vê a janela ali de trás? Não tem cartão não, tem lá pro beijo, ó. Automática? Testar se é Los Angeles, não deixa aberto esse bagulho aí. Ô, fecha a janela lá de trás. Deixa meu telefone aí, fazer experimento social. Bora. Se eu votar e não estiver aqui, eu vou cancelar o Joe Biden. Não pega, não pega, só pega não. Não pega moeda não? Nem moeda. Ah, não, moeda pega. Põe aqui, ó. Tem aí moeda? Não. Nem eu? Era só uma pergunta hipotética. Olha o tanto de jipe. Joe Biden, ó. Se eu votar e não estiver aqui pra se calmo. Ah, vai ficar. Joe Biden. É quem é, não é não? É, caralho. Ah tá. Eu tô falando do meu presidente mesmo. Eu tô falando do meu presidente mesmo. Joe Biden. A carteira foi ele, pô. Ai, ai. A carteira aqui. É de barco? É de barco? É de barco. Ah tá. Não, ele colocou o cartão pro meu. Bota aí, velho. Bota aí, velho. Bota aí. Colônomo. Toma. Cuidado, cuidado com o cartão aí, ó. Tira rápido. Tira rápido. Tira rápido. Tira rápido. Tira rápido. Tira rápido. Uma hora e meia, né? Tira em duas horas. Tira pra subir, não. Tira pra subir, não. Tira pra subir, não. Ah, é. Porque depois vai ficar de graça, então. Quando é assim. Você acha que ele vai dar uma graça? Cartizinho de Flakes? Pois é, vai. É o primeiro jogo. O cartão dele... Aprocou, rapaz. O cartão tá no topo. Bora. Aí, Marco. Vou comprar o chapéu de cabanho aqui. Confia? Pô, vou chamar aquela mina pra nós andar de cavalo com ela. Vou levar o tetinho pra... Ela vai cobrar 100. Caralho, ela vai cobrar 100 dólares. Deu uma compra de gringa aqui. O Marco, mas saiu, mano. Com as gringas aqui, aí foi 100 dólares pra andar de cavalo, mano. Aí a gente meteu um golpe. Um golpe nela, cuzão. Mas meteu um golpe e não paguei. Que isso? Carioca. Eu tô conversando crime ao vivo. Eu tô conversando crime ao vivo. O cara vai conversando crime ao vivo. Caralho! Ah, esse daí é pica, viado. Caralho, o que tem isso aí? Colinham. Rolls-Royce. Ah, Rolls-Royce. Esse Rolls-Royce era relógio. Não é o Mac. Não, o Ro... Rolex. Ah, sim. Deve ter relógio também dentro do carro. Caralho. Esse daí é pica, viado. Ó, ele lá. Hoje vai chover. É o Golf que ele fia? Ali é o Pica. Isso é zica, viado. Aqui, Porsche é lixo, né? É. Porsche é lixo. É, Porsche é lixo. Caralho. Não, Tesla. Muito Tesla. É que nem é água. Puxa pra câmera do drone. Vai! Nossa, a live agora vai ter a câmera aérea, gente. Muda. Muda aí, mano. Vai mudar a cena aqui agora, chat. Vai mudar a cena, chat. Vai mudar a cena, chat. Nossa, faz isso aqui mesmo. Nossa, faz isso aqui mesmo. Que medo. Minha tua filha tem o telefone. Caralho. Nem cabia tão bagulho, mano. O que é que eu fiz aqui? É casa branca, fi. É mora o presidente. Aí eu já usei o meu alvorador ali pra me chamar dinheiro. O que é que eu fiz? É a casa e só. Você vai andar em uma loja? Não, acho que não. Já foi alguma loja, hoje minha mãe. O Bob, setembro é meu aniversário, já vou escolher meu presente, né? Aquele pique, aniversário dos amigos, já sabem, né? Vamos lá, dá um pulinho, ó. Agosto, mês que vem o que, galera? Meu aniversário, então a gente já vai escolher agora. Mês que vem, mês que vem nós voltamos. Caralho, aqui tem uma cabeça pique, assim, pode entrar. Atrapalhado. Puxa, puxa. Nossa, cheiro de vaca. Pode ruxar, Tino, pode ruxar, pode ruxar. Trapagilo. Olha ali, olha ali. 32, o Amir e Pika, mas o pique do Amir é os jeans. Tem jeans bravos aqui? Uhum. Amir e jeans é o Pika. Amir, vou vir aqui com mais calma, então. Oxe, mais calma que agora vai estar dormindo. Oxe. Ô, jeans da Pax, você não ganha. Finaliza. Não, esse daí é Pika. Ah, é que esse daí é o jeans designer dos bravos. É, pica os gordinhos, só os gordinhos aqui, ó. Os gordinhos são rosto. Não é não, é um americano, eu acho. Ah, ou hockey, será? Acho que é hockey, ó. Vou levar o caminho. Vou levar o caminho? Bora. Vamos passar o cartão aqui, ó. Tá. Manta pressão, manta pressão. Bora, bora, John. É que estão os 10. Bora, bora, bora. Se presenteia. Meu presente de aniversário. Se presenteia, se presenteia. Vou comprar essa. Essa aqui é Pika, cuzão, aí, ó. Você é louco, falei, já. De midiática, não é não? Porra. Aí. Serve, isso é meu nome? Deixa eu mucada ali. Ei, excuse me, boss. Posso tentar uma dessas? O que é o... Eu tenho um médio. Não, 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 não. Largo. Olha, esse aqui eu tenho uma larga. Esse aqui vai ficar um pouco na outra. Ok, então eu vou trazer os dois aqui. É muito chique falar em inglês, é muito chique, mano. Ah, vai treinando, cuzão. Of course, of course. Aí, ó, tá vendo? É. I speak... Será que é batizada? Tomara que seja. Será, mano? Aqui pode. Aqui pode? Aqui pode. Não duvido que seja todos os dias. Deve ser, por si. Vamos dar uma pra ele. Se ele ficar louco, a gente já sabe. O quê? Nada. Caralho, seu experimento social aqui agora. Cara, eu sou cobaia. Você é um cobaia. É pra comprar isso aqui? É. Por isso que era decoração, cara. Acho que é de graça, pode pegar. É pra comer. Ah, não. Dos dois. Valeu, vou fazer isso aqui. Cara, pra ele aprender, eu vou nem entender o que ele tá falando. Você tá fazendo isso de rica aí, rapaz? Ler um livro? É. Ó, pede um champanhe ali, ó. Pior que deu. Um champanhe. Fui só pra lá. Preto. É que ele tá mais legal. A Branca não tá tão... É que é hermelho. Ai, rapaziada. Teteu tem uma loja de roupa, ele vai mandar uma dessa aqui, ó. Fala a inspiração. Fala, bicho. Ó, pra quem acha que Teteu só é gamer, o homem tem a linha de roupa, já faço aqui o mexer que ele vai mandar lá pra casa. Porque eu olhei pra ele e falei, pô, camisa braba. Caralho, não. A roupa é onde? Aí ele, é minha, pô. Eu falei, caralho, tu nunca me mandou, que amigão, hein? Aí ele, não, vou te mandar. Explica a conexão. Mano, aí você dropa aqui, tá ligado, pra rapaziada que é do Rio aí, é o drop... Caralho, eu vou apostar no pavão. Vou apostar, a galera do jogo do bicho aposta no... Opa, não pode, né? É ilegal. Então, nos Estados Unidos tem jogo do... O que seria aqui? A gente não tem. Animal Game. Jogo dos animais. Animal Game. Do pavão. E atrás tá no quê? Olha. Ó, inglês, hein? Eita. Rio de Janeiro, Brasil. Que isso aí? Viu, aí tem a camisa do cavalo, tá ligado? Da águia, pá. Vários bagulhos. Siena Leve. Pode procurar no Instagram. Vou mandar pro John, pro Maracão também. Tu veste o quanto, Maracão? Tá, tô bem, tô bem. Mesmo que ele. Oi? Mesmo que ele. Mesmo que ele? É esse daqui, né? M. É. Amizade. Vai aparecer pra vocês. Ai, caralho. Você não vai comprar nada, não? Vou. Uma água ali na esquina. Aqui a água é de graça, hein, irmão. Exato. A camisa é cara pra feche. Tá de água pra encher. Você tem banheiro aqui, velho? Quer, a gente não vai comprar esse carro. É ok. Não, ele só. Caralho. Manizou. Tá desligado mesmo? Não. Eu fico fingindo que eu tô jogando Free Fire quando eu entro nas lojas. Então joga. Vai ficar assim, ó. Tentei dois. Tá certo. Tentei dois. Tentei dois. Tentei dois. Eita. Nossa, moleque. Nossa Senhora. Que isso, meu? Que isso? Saiu o cérebro pela boca, velho. Caralho. Que paré. É esse aqui, né, mano? Pega, cozão. Fala. Fala. Pode levar? Não vai. Você merece. Se presenteia. A sua cartão da minha mãe hoje, né? Ai, caralho. Gostou, né? Aqui, ó. Vai assim, ó. Eu tenho que... Agora desliga. Esqueça. Esse cara de escutar uma linha aqui, né? Essa ideia, essa dica que você consegue... Vou de provar que eu tô ligado, que tu tá ligado. Mas você teve que bugar alguma coisa pra câmera funcionar assim ou só é assim? Não funciona assim mesmo. Essa daqui é pica, né? Você querendo comprar uma dessa daqui? Não, qual que é? É outra. 6700, essa. Eu achei que era aquela EV. Eu também tenho aquela. Você gosta mais dessa aqui? É porque essa dá com a lente, né? Mais levinha. Nossa, aqui não tem nada. Naquela época era GorillaPod, Sony A7S III e... Aqui, ó. Levar. Tu joga aqui o pézão, gente. Aperta aí, deixa eu ver o meu dinheiro. Brano, ó. Não sei lá, tô viajando. Ó, levando essa daqui, ó. Correntinha. Quer não, Flex? Meio extravagante, né? Ah. Brano. Tá valendo. Chegar, chegando. Chegar grandão, né? Ai, cara. Isso aqui é caro. Você cai e fodeu, cara. Hein? Não, aqui é o... Cadê o feminino? Fala, não pode falar. Você tem liberdade de expressão. Vai indo mais falar, porque também fica indo. E a gente tem que entrar no servidor. Mas vai ficar oscilando de qualquer jeito. O que que você ia falar, Altil? Já esqueci, já tenho Alzheimer. Esqueci mesmo. Você não quer falar. Eu ia falar alguma coisa dos tênis. Você não tem que ter medo de falar só... Não, parece que eu já vi esses tênis, tipo assim, em outras marcas. Será que são as marcas que copiam essa daqui ou essa daqui copia de outras marcas? Acho que provavelmente... É que essa daqui é design. É, depende da marca, eu acho. É. Parece que eu já vi todos esses tênis, moleque. Mas eu nunca vi nessa loja. O que 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 você ia falar, Altil? Livrinho do... Livrinho do... Livrinho do... Livrinho do... Livrinho do... Livrinho do... Aí, rapaziada, a galera gostou da tua camisa. Falei pra tu que é brava. Pô, isso daqui... Falei, pô. Isso daqui é... Vou falar que é melhor que ninguém, que nenhuma, não, tá? Pô, sou humilde. Mas é melhor que 90% aí que tem de marca aí no Brasil. Pô, pelo amor de Deus. Caralho, acho que eu fui escroto agora. Não foi. Porra, porra. Não foi, pô. Escroto tão, viado. Tô, porra. Que nada. Minha mulher me ensinou isso. Isso se chama autoestima. Isso aqui deve ser quanto? Dê do cobre. Sai correndo aí. Eu não queria estar segurando isso aqui. Eu ganhei a torcia segurando o cardão na mão. E aí, Frank. Você recomenda o Samsung, Frank. Eu ganhei reais. Gente, é isso. Olha, eu botei no Facebook na posição dele. Mano, eu uso o Samsung a vida inteira. Pá. Eu te mostro vários vídeos no canal desde que eu comecei meu canal. Já vesti o site inteiro. Desde que eu comecei meu canal, mano. Patrocinário do Samsung. É todo celular novo. Um homem já. Pô, eu tive S2, S3, S4, até o S9, mano. Eu lembro você com iPhone. Não, mas eu usei por dois anos. Dois anos. Aí, a Samsung veio e falou, saia. Não, mas na época eu já tinha voltado para o Samsung. Você vê, é top, pô. É top. Coisa maravilhosa aqui, ó. Eu acho que tem uma galera. Mano, eu vou falar a verdade. A verdade é, muitos YouTubers na época do Clash preferiam o Samsung. Eu não sei se a qualidade dos... É que para gravar, é mais fácil fazer para o Android do que para o iOS. Entendi. Para fazer a gravação é mais fácil. Eu lembro que a maior galera preferia. É mais fácil. É, eu lembro que a maior galera preferia. É, eu fui lá na água. Falei na aguinha. Aqui, ó. O cara pede para assinar a chat. A gente faz isso aqui, ó. Não mostra nada, não mostra nada, não. Cara, eu vou feliz. Quanta camisa? Para o Vitória. Meu Deus. Eu não tinha uma camisa da Mille, pô. A que eu ia comprar na época. Mas é pica. É pica. Quando eu fui comprar o Neymar, saiu com ela. Falei, pô, não vou comprar. Eu ia igual, velho. Ia para o jogo do Jimmy Boy, que era 22. Aí eu falei, caralho. Era 22? Eu acho que era 22. Ah, eu falei, pô, não vou que nem o Neymar para o jogo, né? Já fui convidado por ele. Vou com a camisa igual? Não vou, né? Eu deixei ele de lado. Falei, vixe, deixa o homem. Eu deixei ele de lado. Cadê ele? Vocês não têm visto? Para tirar. Nossa, chato, hein? Para tirar? Mas facilitou agora. Facilitou nesse último mês. Quem vai fazer agora, você vai conseguir. No último mês, tipo, um... Nossa. Valeu a pena, viu? Os 500 dólares. Aí, caralho. Obrigado, valeu. Aí, caralho. Mês passado, eles liberaram um monte de... De vaga para entrevista, tudo, para acelerar o passo. Eu falei, eu falei. Será que é? Vamos passar em uma loja de floricultura? Ele está doido para perguntar para alguém para falar. Vamos passar. Vamos para quê, vai? Vamos passar em uma loja de floricultura? Vamos. Pode pegar umas essências herbais? Filha da luta. Aqui é liberado, né? Aqui pode. Aqui pode. Aqui pode. Vamos comprar os gummies. Mas eu não gosto de ser. Vixe, eu não gosto também não. Adoro. Não, mas aqui pode. Só aqui. Felipe, você quer parar em alguma? Fala aí, mano. Cara, eu quero levar o Eduzinho na remova, mas não vai lá. Não, ele quer fazer o que eu procurava, não vou, não. Mano, vai valer a pena. Tu vai confiar em mim. Eu vou pensar, eu vou pensar. Tu vai confiar em mim dessa vez. Eu sempre confio, sempre. Tu vai confiar e tu não vai se arrepender. Você confia, só consigo seguir. Daqui um aninho tu vai falar, pô, flecão. Obrigado pela recomendação. O que é isso? Eu nunca vi na minha vida. Felipe Plain? Felipe Plain. Quem que é esse? Jogador também? Não, ele não design. Ele tem uma casa poderosa aqui. No Beverly Hills. Bora entrar ali pra você ver. Só que é uns bagulho meio flash, tá ligado? E ele vai comprar? É bem extravagante. É, bem extravagante as paradas. Com o negócio meio chegueijão. Uhum. Aqui pode gravar, porque o cara deixa. Aí ele é tudo do... Saí dessa rua aqui. Porra, não foi bom não, viu? A última vez foi seis só aqui. Olha, depois faz as opções, porque essa branca aí tá mais de quatro. Mas é isso que eu posto, pô. É assim que não é impugno. É isso? Mas é basicão, ó. Felipe Plain. Tá bom. Fica. Tu sai, não está com o... Chate, sim ou não? Chate, sim ou não? Chate, sim ou não? Aqui não tem nada. É só Lisa. Chate. Não, eu só queria ver o simples. Ah, simples. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Fala, fala, amor de Deus. O cara tá louco. Dando na bela. Não. Não, não. Ok, não. Ok, não. É barato. Chate ficou c**o, caralho, o que? Chate ficou c**o, eu gostei dessa daí não. Calma, vou pedir aí. Aí, ó. Eu vou trazer um verde, mas algumas coisas assim são simples. É isso, certo? Eu tenho um monte de preto. Você tem um monte de preto? O que é o fundo? Mas você tem alguma coragem assim? Sim, nós temos. Nós temos a mesma coisa com o outro. Eu prefiro esse. Aqui tem casaco. Tipo, tem uma que fala, é... Fabulous as f*****, tá ligado? Tipo... Mano, muito pica. Tipo, se os caras tivessem escrito na camisa pra os braços. Eu ainda pique aqui pichado. Mas eu comprei ela no Outlet, em Paris, cuzão. Ô, Teteu, os bagulho aqui, né? Eu gosto de rio. Comprar uma também? Ah, boa. Comprar, caralho. Oi, Educo. Minha camisa feliz de aniversário, cara. Quando for no aniversário, vai voltar. Desde que eu conheci o Educoff, ele tem esse óculos. Não é isso, não. É o mesmo. Não é? Era redondinho. Eu perdi aquilo lá. Mas é o mesmo, cuzão. É o mesmo. Já tem que dar um logo. Sem boné. Eu não tô calmo, não. Não, eu tô matando curiosidade. Eu só tô matando curiosidade. Se eu pegar aqui, o jogo vai ter que comprar. Curiosidade da galera do YouTube, pô. Todo mundo fala, pô, esse cara não tira o boné. Hoje em dia eu gravo, pô. Sem boné. Caralho. É com o personagem, né? Esse é simples. O que? Esse é legal. Bem chamativa. Muito. Muito? Muito? Esse é o que eu tenho. Deixa eu ver. E você, falei que não vai levar nada? Não dá pra ir. Isso não é bom. Eu gosto desse simples. Acho muito chamativa. Vou pegar essa aqui. Vou pegar esse. Essa aqui. Esse é o flash. Essa é a última vez. Lembrou? Ele lembrou? Ele pegou o cara? Ah, foi ele que vendeu o casaco. Lembra? Eu gosto desse. O que? É Pico É Pico É um diferenciadinho Você lembra da última vez, Cammy? Sim, sim O que você lembra? O que você lembra? O que você lembra? Eu tenho mais leituras Você quer usar as leituras? Qual cor você tem? Eu tenho um beijo Eu tenho um beijo Você não tem um beijo Não Eu tenho um beijo Eu quero provar isso Lembrou da última vez que ele estava aqui, Chef Já está falando que sou mais adulteteu Gastou o pataco? Lógico que ele vai lembrar Como é que não lembra? Fiz um beijo A gente pegou o casaco Pica Mano, o casaco é Pica Mas essas blusas aí não sei não Vou levar, vou levar É 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 Porra, o cara... O cara tirou dois meses de ferro, né, eu ganhei aqui, né? Porra, o cara, os sapatinhos. Júdia. Tô um júnior aqui. O cara botou água aqui. Tem coragem de botar água aqui não, né? Doami, né? Achei que eu seguro, mano. Achei que eu seguro. Olha, os casacos aqui são mais lindos. Tem os casacos com o Pico aqui, mano. Aí, ó. Ah, eu não gosto desse dele, né? Bem melhor. Bem melhor. Não tem nenhum outro estilo de Letterman? Eu não acho que ele não vai gostar. O que você tem em Letterman? Você sabe o que eu digo? Sim, sim. Nós temos, tipo, o black bomber. Bom, o bomber, Jack. Assim? Você só tem o black one? Sim. E a última vez você tem o blue one. Agora tem outro color. Eu não acho que nós temos ele na sala. Não. Olha, o traço está aqui. Obrigado. E aí, ele tem ele. Não é esse? Não é esse? Eu acho que esse é tão caro. É tão caro. É tão caro. É muito legal. Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui é só esse aqui. Sim, mas eu não sei como esse. Não é diferente? Não é diferente. Não é diferente. É bom. Eu agradeço. Eu quero o cara. Sim, eu vou pegar o cara. Sim, eu vou pegar o cara. Não é diferente. Você não tem o nome de Jack. Não é diferente. Não é diferente. o papo reto é um estilo diferente né mano um estilo bem de de runway e os caras botou uma caveira com brilho na camisa me tá achando que tava sendo batido parecendo camisa dos c****** subiu ninguém os óculos aqui ó é os óculos diferentes e aí eu pedi uma maior mas tem que ser maior porra mas é isso que tu pegou essa é melhor braba essa aqui tá legal se eu se eu forçar mais um braço vai nadar com golfinha tem que pegar maior viado efe 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 e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Ah, mas os caras nem pra passar a camisa pra apresentar pros clientes, né? Os caras é f***. Que? Nem pra passar a camisa. Tensendo até bom. Você que eu trabalho na loja aqui? Trabalha na concorrência ainda. Se eu trabalhasse aqui, essa camisa ia estar passada. Tá por reto. Os caras é f***. Pô, mostra o que fica aqui dentro, lá fora. Tipo, mostra o que fica aqui na lojinha, lá dentro, lá no bagulho. Ó o bazar. Ó o bazar. Dá um zumbão, dá um zumbão lá. Essa tá da hora. Essa tá pica. Eu sou mais essa, a outra eu não gostei tanto, não. Vamos lá, bazar. Vou passar. Eu acho que esse aqui é um zumbão. Esse aqui é um zumbão, eu gosto desse zumbão. Eu gosto desse zumbão. Você tem mais zumbão? Sim, eu tenho mais zumbão. É o mesmo zumbão. O zumbão é um zumbão. É ou não é? Ô, leva duas. Muito obrigado. Mas essa e essa. A branca. Eu levei a branca com... Relógio. Faz como eu tenho, moleque. Ainda tem o quentinho da primeira. Plus Tex. Aqui mais 1500. Galera, acesse meu link, viu? Do Tigrinho. O gerava do Tigrinho. Tigrinho tá entrando aí no Stories. Hoje. Viu? Música. Música. Fica, né pai? Flash. Aí ó, já gastei meu dinheiro aqui, eu não vou comprar mais malas. O dinheiro que eu tinha pra comprar a mala acabou. Então o Edu vai comprar a blusa também? O Edu vai comprar a mala pra ele e uma mala pra mim de aniversário. Que o aniversário vai chegar. Além de que ele ia gastar na mala, ele ia gastar com a camiseta. Então ele cumpriu com a parte dele do acordo. E você que trouxe nós, não compra nada? Mano, vamos na Montclair. Quem é dono? Ó, na Montclair. Eu tô com calma. Regata. Não, uma calma, uma jaquetinha. E vai pra neve, hein? Montclair é bravo. Acertou, acertou. Vai bravo. Tem as camisetas bravas também. As camisetas eu não tenho tanta coragem pra gastar, mano. Eu não tenho tanta coragem. Ah, fica a marca, falou de Cancun. Chamou a gente, foi pra Cancun, nem foi. Cancun, tudo pago. Maicon, ela tava no grupo. Eu fiquei no grupo falando o quê? Fala agora a verdade. Tudo pago. Casa, passagem, a porra toda. O que que faltou? A disposição do moleque briguinha de vocês. Não dá o passar pano. Eu falei, eu vou. Um monte de gente falou que ia. Teve uns caras que não falou que ia. Você tá lá no México agora só dá pra entrar com o visto. Ou você tem o visto dos Estados Unidos. Hummm. E o John queria ajudar. Agora precisa. Ou do visto deles lá, deles. É. Só que tá molento. Nem sei eu como que tá agora. Aí não teve como nós ir, não. Precisa, a gente vai ver. Mais asco ou eu vou? Rastanzinho? Bora. Argentina também, dá pra dar a esquiada na Argentina também. Chile? Não, Chile não. Argentina. Ele tá plantando aqui pra mim. Conta pra nós aqui, ó. Conta pra live aqui, ó. Como são as baladinhas na Argentina? Baladinha. Conta, conta, conta. Ele vai confirmar se é verdade. Eu saio de lá novo. Eu saio de lá novo. Você falou que tem dois tipos de baladinha, né? É tipo, você tem uma balada que é mais tipo... Todo mundo beijando, trançando, aí tudo mais. Calaba, calaba. Calaba. Fica trançando. Oxe, trançando. Tá malada? É claro aí. Liberal. E depois tem uma outra balada que é mais piscina. Exatamente. Todo mundo assim. Dependendo. É isso mesmo, confirmado. Ele falou que me lembra o Rastadio, mano. Vocês tem que ir à Argentina. Aí vai a conhecer a balada séria, mano. Balada séria. Falou que vai dar um tranco no meio da balada. Cuidado, mano. Porque esse celular na Argentina... Cuidado, mano. Por quê? Como tá insinuando, mano? Ele fica pra dois. Mano. Ele fica com um... Ele tá perigoso. O que você tá querendo dizer, amigão? O que você tá querendo dizer? Que a sentida tá perigrosa, mano. Rapaz. Mano, tem um... Você tá lá morando lá? Você tá morando lá? Tem um cara que fez... Você é milionário lá, né? Não, mano. Mas se você ganar em dólar... Flix paga bem. Flix paga bem. Paga bem. Paga bem. Paga bem. Vai falar que pagou mal. Mano da minha cabeça. Tem uma menina do Japão... Que foi a fazer IRL na Argentina. No Belisco. Roubaram dela. No meio da live. Tá no tempo. Caralho. Limpada da porra na que ela teve. Viralizou. Certeza. Viralizou. Põe. Pô. Põe. A equina. Felipe Play, você é o outro. Esse tênis aqui acabou na minha vida. Não, é todo duro. Vai levar a camiseta? Eu tava falando que é bom chica a loja aqui fora, né? A gente vai ter uma varinha aqui, né? É, pô. Só tem essa primeira impressão, né? É, que fica, né? É, que fica. É o título e a Thumb, né? Dentro do vídeo eu garantei... Ah, vou gastar uns milhãozinhos. não vou nada ele vai logo na ferida você viu ele vai logo na ferida vai levar nada pra sua vida não não aqui vai merecer um tênis de mil dólares não merece um tênis de mil dólares meu bolso o cara levando o cara tem 70k eu também eu não sou nada estou juntando dinheiro pra me morar aqui mano, você tem que pegar a meu parceiro eu já peguei um secador super caro pra ela mas isso é uma roupa não, manito, já foi louco a cota já foi a cota o secador já tá bom mano, você tem que comprar amarelo mano, você prometiu ontem não, eu falei que eu ia viver não, você falou que ia comprar não, eu falei que ia viver eu quero comprar tem uma malinha bem melhor que essa você senta em cima ela é um carrinho você comprou uma merda e daí eu vou acabou a expectativa não, não é que é uma merda ela faz o papel mas o negócio dela é que ela só anda assim sabe, puxando assim ela não empurra assim nem assim é pra você sentar nele andar só que tem lugar que não dá, né é que não é prático aí você tá lá correndo pro voo ela tá lá devagarzinho e não cabe tanta coisa dentro dela não cabe tanta coisa dentro dela ela não vai rápido não ela não é desse pique, né pra ninguém bater lá, imagina sobrou nem da moto, você deu ó vai rapidinho 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 mas vamos lá tem várias opções é legal tem que comprar igual o Flix falou se você comprar eu compro, é parceiro mentira vou comprar então eu vou comprar o Flix falou vambora vamos lá eu vou te convencer vamos lá vamos lá vamos lá se você comprar, eu compro cinco vou devolver a minha deixa o seu carro deixa o seu carro deixa o seu carro deixa o seu carro tem que mais pra vender a minha venda oh, obrigado eu agradeço eu vou abrir a sua venda em Vegas em setembro ok é só o Cristo é só o Cristo é legal mano, esquece a outra não, que foi quem está é legal é legal o João, tem que tá alguém você vai achar que fala mesmo sabe aqui igual a cada menininha de Beverly Hills é legal é legal passa no Starbuck está nesse café e sai andando só colocou esse café na mão com os quatro com os oito copos assim, olha vai, vai vai, vai 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 vai, vai e a outra já procurando a outra aqui, rapaz o Maicora fez a boa ai que atendente é bora agora fugir o trono eu já gastei demais nem sei que loja que é o que é o Moffler tem uma jaqueta legal tem jaqueta pra espiar pra panela não, mas eu gosto de jaqueta pra não ser mais leve o João falou que vai levar noite pra Aspen isso tá de notinha é vai, chefe vamos vamos Camorado eu vou levar você no lugar da hora lá perto não, mas aqui eu já não 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 é é foda fala aí do de camberra eu já tava lá você só vê nave na rua Celta ali Mustang é tipo é tipo Jetta tá 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 caro, mas não é caro vamos pegar um conversivo aqui no Rio no Rio acho que eu não vejo nenhum Mustang tá nem o carro tem um blindado lá né ah voalado meu Rio é o Rio tá foda mesmo mas tu andar no lugar certo no Rio até que é bom qual lugar certo mano se tu for rico no Rio tu vive vida de reina ó isso aqui é corcinha aqui é corcinha até aí ela corcinha se tu viver um pô se tu for rico no Rio tu vive vida de rei pra ser é isso que é o foda ser o rico né é esse é o difícil esse é o difícil aqui também fica essa mariquinha daqui de um jeito quer mexer quer mexer aí Edu dá uma correntinha de ouro aqui mano você passou a mina primeiro não eu não tenho dinheiro não segura essa boladão olhando pra nossa cara calma 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 cadê o cara o Flakes acho que é mais entendido até que o John como que chama isso aqui essa daqui eu nem entro Fulgaret 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 então tem um mesmo tem que comentar o cara da loja você não confirmou Du ah mano tem um V ali não faz sentido faz muito sentido igual Nova York foda-se você vai comprar você vai você vai você vai não tem dinheiro eu trouxe meu cartão o bonito vai gastar tudo o bonito você quer ir jogar com a cabeça você vai gastar uma mala mil dólares eu não tenho coragem não uma mala não uma mala uma mala a camisa eu vou usar várias vezes tem que ter a mala cara pra levar as camisas pra cara o John você tá no nível irmão você tem que usar uma camiseta diferente todo dia você joga fora parceiro fala aí Marco o John tinha que fazer isso aí usar uma camiseta e já jogar fora jogar fora joga fora ai pode deixar que eu boto lá fora pode deixar que eu boto eu boto lá embaixo joga fora não tem que reciclar né reciclar compra uma malinha ali o cara comprou alguma coisa tem que ser isso aí quem quer desse jeito viado quase cuspi água inteira na janela lá do da Gucci viado puta que pariu beleza a mulher tava vendendo um brachizinho só da Prada mas ela falou bota em qualquer camisa preta aí que vai ser camisa da Prada lá no Rio que porra é essa filho eu tenho um pouco brach hey bro can I see what you bought yeah how much does it cost I mean I got a Philip playing like two or three shirts it was like 1.5 and a mirror 1.5 for real? how much what do you make money like how much money do you make I make money on the internet like where youtube youtube yeah like you're a youtuber yeah big yeah how big 7 million 7 million 7 million I got $400 you could save bro how are you? how many chatting what was that thing that was you're a kids I thought I'd take a shock first I thought I'd take a shock I was in a little I was going to get him the other the size of the crazy the size of the crazy the other the other Ele tava com o bagulho vermelho. Eu olhei, mano, esse cara vai me dar um chão. Olha, ele apertou o coração. Nossa, cara. Aí, ele... Esse cara é o tamanho da minha cabeça, filha. Céu! O susto da porra, cuzão. Ninguém segura o susto desse, não. Todo mundo pulou vocês atrás e saiu correndo. Imagina o meu ouvido aqui que tá fazendo... Dá um momentinho, eu saí correndo. Meu ouvido tá como? Mano? Mano? Mano, mano. Quantas camisetas você vai levar? Meu filho. Depende. Eu tenho duas aqui. Minha camisa pra ela. Ah, não é que tem aquele ué. Olha aí. Essa rosa aqui, ó. Essa rosa, pô. Você não assistiu o filme da Barbie pra levar. Pra assistir Barbie, pô. No cinema. O cinema é gelado. Cara, meu ouvido tá fazendo... Até agora, daquele bagulho da cozinha. Porra. Ai, o cara é bom. O bagulho de caminho é um da boa. Eu achei que era TikTok, tá ligado? Eu tive TikTok mesmo. Não, mas eu achei que era o TikTok parando os outros aqui na rua pra ver o que eu tô achando. Eu achei... Se ele pega nós, ele não é possível que ele ia levar. Pô, é da Remova com esse aqui, ó. É da Remova com esse aqui, ó. Aí, Edu. O que é que é o casaco? Não esquece que você mora no Rio de Janeiro. Não. Usar isso uma vez na vida. Eu não vou levar isso nunca. Tu mora no Rio de Janeiro, tetio. Se você usar isso uma vez, é muito, hein. Tá porra. Tá porra. Mano, você vai pra neve? Se for pra neve, vale a pena. Eu quero. Tirar uma fotinha na neve é coisa linda. Eu já pego o casaco aí, ó. Não. Aí eu compro lá na neve o preço, tá vendo? Dois mil. Dois mil. Pelo amor de Deus, gente. Tem necessidade. Mas daí é o casaco mais pica que tem. Uiskizinho ali, ó. Olha, olha, olha ali, ó. Tá aberto quer dizer que pode pegar, né, não? É. Vai lá, vai lá, monta pra nós. Monta pra lá, monta pra lá, monta pra lá. Quem tem que brincar de azul, né? O cara vai me jogar no meio do México aqui. Como é que eu vou embora, meu Deus do céu? Só louco. O cara vai me jogar no meio do México aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, o Sido, o bagulho é bandido inteiro. É, me tornei. É, me tornei. Se fosse preto ou branco, ó, o moleque... Olha o moleque. Essa é maneirinha. Porra, ó. Perfume. Porra, ó. Perfume agora, vou ver o contador. O mais curado daqui é o elefante. Vai lá, velho, velho. Tem que ficar aí, tem que ficar aí. Faz um tour, né? Faz um tour, né, Fala. Aí, tem um isquizinho aqui, tá um isquizinho. Um isquizinho? Bora? como se ele fosse dono do bagulho quem quiser só pegar olha, tem um cafezinho vou pegar, rapaz como é que não? vou correr vou correr, vamos discutir isso, não é cliente, mano não é cliente não é não, pô, não tá comprando? tá vindo ruim o cara cadê, é bom? não, mas peraí peraí, peraí, peraí ah, é bom, é bom joga mais um pouquinho nossa, tô cheiroso caralho, que nojo olha a mordida que tu mordeu também pra mim não é ruim de imagem agora tem que levar alguma coisa, gente agora tem que levar esconde o biscoito nossa, que biscoito tô ruim, tô ruim um dos biscoitos que eu já queria nossa por isso que eles deixam a porta aberta, né? por isso hum, é sem mídia é a cara do velho da lancha você vai usar onde, Zee? mas que evento, que evento social? da vida você já viu a vida dele? você já viu a vida secreta de Flakes Power? o cara tem cinco lancha não, o cara é o James Bond, pelo amor de Deus eu vou ter que abaixar aqui o chat por sinal também afumado oi cadê? eu tô um friend nessa espécie é maneiro isso aqui é pica, Cozum pior que isso aqui é maneiro é maneiro, mano fala aí isso aqui é pica, pô aí, ó porra, macho esse cagou aí, esse cagou mas aí vai ver mil dólares aí desanima na hora e aí, leva? não, não, não leva pra gente o preço se for sem dólar, tu leva tem preço, meu, Cozum tem preço, já sabe isso daí tu não vai usar comprei um do Drake branco assim mesma coisa pô, macho, você cagou, cara sim, cagou que isso obrigado, meu, Cozum não, não, é o Silvio que isso tá indo tem bacana não, 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 não let's go o Freitas não vai gastar só tá odiando não vai botar nada foi isso falou que essa é a pergunta aqui tá perguntando se tem banheiro aqui, velho qual? é você que gosta de um shortinho nossa, você que gosta de um shortinho é o Tô é o Tô é o Tô é o Tô verdade? mas é o que? que cola? ah, deve ter algum de imã de MagSafe deixa na bolsa aqui também é que eu dei mole não vê ele mas e como que acha? é fácil falar ele é uma paixão um negócio desse maneiro olha lá não sai lá fora 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 seu chefe não vai gastar não não vai vai levar muito mais vai fazer flex, vai levar? ele tá guardando estamos esperando aqui o cara embaçou embaçou na câmera estamos segurando aqui não vai levar esperar um flex, pô você não não informa isso vamos esperar mais vou só esperar aqui na frente que os caras não vão o arzinho o parque lá fora o calor é psicológico tá entendendo? obrigado 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 eu fui eu fui eu fui eu fui eu fui os caras ficam lá dentro tá? eu vou lá voltar os caras ficam ali? ficou um carro do arzinho se quiser ficar lindo fico ai me dá uma foto aqui não sei todo dia se dá uma fotinha não joga isso daqui fora também Tem bateria aqui e tem bateria no carro também. Onde nós tivéssemos essa foto? Aqui mesmo, aqui, ó. Aqui? Isso, daqui assim, ó. Eu andando, tá tirando várias fotos, eu andando. É. Pode pegar a parte de trás da camisa, tá ligado? Senhora, velho. Deixa eu passar a galera pra passar, que eu vou pegar essa beca aqui na... Nossa, moça. Deixa eu passar a minha foto coleta. Brinks, I love you. Eu acho que a noite, ó. Ih, caralho. Ficou? Moça, dá licença. Excuse me. Oi. Porra, eu vou sair andando, mas com o Tubi pode tirar 68 fotos. Fui. Tá vendo, teu? É assim que tira a foto. Pronto. Acabou. E ninguém percebeu que tu tirou a foto, entendeu? Uma dessa foi. Porra, com certeza, não tem como não ter ido. Certeza absoluta. Absolut, gás. Ih, deixa meu óculos, que chega? O quê? Meu óculos. Não. Cara, nós andou pra porra ou... Ah, não, tá aqui, velho. Tá, é a primeira vez que eu vejo essa daí, hein? Ai, caralho. Caralho. Esse é o Jota. Aventa. Oi? Aventador. Sei lá, entrando nada de carro. Se você quer mais dinheiro. O Jota, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota. O Jota, o Jota, o Jota, o Jota. Eduzinho, ó, é agora. É o meu momento. Ô, tem um drone gravando aqui, mano. Aqui em cima de nós. É o vlog? Tá te seguindo aí, Edu. Olha aí, ó. Olha o drone aí. E aí, chat, tá curtindo? Deixa eu ver o chat um pouquinho. E aí, chat? E aí, rapaziada? Curtiram? Aquele jeitão. F, 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 F. Não, esse cara tá trollando. Curtiram? Trollou ou não? E aí, rapaz? Tá maneirinho, IRL? Chitou, gente. Relembrando os tempos da break. Fala, galera. Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje estou aqui com o Edu Koffe, passeando por Rodeo Drive. Também nós temos Maikola. Toma, aqui, ó. Que porra é essa? Esse vídeo não aconteceu, filho. O John sumia na neblina. Qual? Você sumia na neblina. Tinha uma visitinha assim em casa. O John já falava, vamos ali. Entrar o meu carro ali fora. Passe. Não, 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 não. É que você levava as visitas pra Disney e ninguém gostava de ir pra Disney. Tá louco? Ele enrolava os caras tudo pra Disney. Pode ver os vídeos, a ordem do vídeo. Rolava na casa, ia com o Edu na Disney. Aí a pessoa já olhava pra mim e falava, não aguento mais Disney. Qual cara do John? John aí? Enrolava na casa, ia pro mercado. Eu ia pro lago. Pro lago. Aquele lago. Comprava carro. Papo reto. Aquele lago lá. Comprava carrinho. Carrinho. Ixi. Cátia miseriosa. Brabo demais. Isso é louco. Aí arrumava uma tretinha ali com os vizinhos, né? Não, os vizinhos faziam treta com nós. Porque a gente nunca... Você lembra aquela vez que vocês queriam? Nunca foi por uma treta. Se vocês puderam um taco de beijo, vocês iam soltar lá na cadeira pra quebrar pro mundo? Mano, o... Não, o Marcola queria ir lá na casa dos caras com o taco de beijo. Eu falei, Marcola, você vai ser preso, cuzão. Você falou, seguirei comigo. Você vai ser preso, cuzão. Nós induziu. Você vai ser preso, cuzão. É o Marcola. Eu vou, eu vou. Eu falei, tu não tem coragem. Aí ele, eu vou. Não vou deixar você sozinho, né, Marcola? Não posso, né? Não posso deixar o homem sozinho. Não, não, tem que ir. Valeu, mano. Eu tenho a câmera. Aí, rapaziada. É aqui, aqui é o ponte? Aí, ó. Tá acabando ali, ó. Tá acabando ali, ó. Não é aqui não, mano. É o outro lar de homens. Então, eu vou voltar. Aqui não tem nada de homens? Tem. Aldemar Peguei, bora. Só pra você ver ali. Edu quer ver alguma coisa de novo. Aqui também. Joalheria, cuzão. Eu vou roubar agora. É, tem dois pios aqui. Eu vou roubar essa joalheria agora. Eu vou roubar essa joalheria agora. É agora que ela vai rodar, ó. Ó, ó. Chegou o meu momento. Tantos anos de treinamento no online pra... Fazer agora. Aldemar Peguei. Cadê ele? Tem o Richard Mealy aqui. Caralho, eu vou na Richard Mealy. Meu sonho de relógio, rapaziada. Já vou avisando. Meu sonho de relógio. Meu sonho. Richard Mealy. Você já tem um Rolex? Tenho, tá lá no... Aí, então. Nossa, eu tenho um da hora lá em casa também, mano. Qual? Cássio. Conhece? Conheço. Comprei na loja do parceiro meu, na linha Import. Tu conhece aquele champion? Troca a cu? Ó, só a lombra. Bateu a brisa. Já, Marco? Que isso? Calma aí, Marco. Foi dois segundos sem a câmera. Você já começa? Rapaz, rapaziada. Aqui, ó. Richard Mealy. Richard Mealy. Ô, ô, entra aqui comigo aí, ô, Flex. Segura aqui você. Só pra eu ver ali. É meu relógio. Sai, tá pra entrar? Ó, os caras liberam. É meu relógio. É um pouco. Fui barrado na hora. Acabou que nós estávamos gravando. O que é isso, chefe? Calma aí, chefe. Tem um relógio que deve custar meio milhão de dólar. Só tem um relógio? Navejado. Só tem um pra vender. Um. Um. Flex, tem que comprar uma bike da Porsche. Combinar com a Taycan. Calma. Taycan é louco, hein? Nossa. Onde é dele? Nova dele? Zero. Ele não compra carro usado. É elétrica? É elétrica. É elétrica, né? Não é que sua porra essa Taycan. Aquele friozinho na barriga. Uhum. É elétrica. Calma aí, senhor. Esse aqui tem vassoura aqui. Calma aí, o quê? 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 Calma, o quê? Calma aí, o quê? Calma aí, o quê? Esse aqui é o gosto. Ah, esse aqui é animal. Esse é o que veio, certo? Esse com a piscera preta fica animal. Essa piscera aqui, olha. Você tem uma churra? O que é isso? O que foi? O que você tem? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Não tem película de filmagem, não. Os caras falaram, ah, qual que é o preço? Perguntaram o preço, o Flexio John. Aí ela deu um preço, os caras falaram, ah, tá muito barato, eu queria uma coisa mais cara. Ah, eu me apreciei. Como vai? Aí até cumprimentou eu. Vocês ficam falando que eu tô me vestindo no escuro. O cara cumprimentou todo mundo. O cara tirou foto do Minha, fazendo live ao mesmo tempo. Tá aquele jeitão. Não é horroroso esse tênis, é confortável, é confortável. Vem mais cola, vem mais cola. Ah, dá essa câmera aí, dá a câmera aí. Você também, eu também. Vou o outro também, ó. Vai falar aí, teu. Grimbo também, Grimbo também. Vem todo mundo. Vem, vai. Fala aqui, pega essa cola. Deixa eu ver a live. Deixa eu ver a live, deixa eu ver a live. Fala aí na foto, viado. Tá maluco, tá maluco? Não, mano, a foto é vocês, mano. A foto é vocês, caralho, mano. Oi, manitos. Tá bem, geral? E você, velho? Ô, Guri, vem cá, Guri. Mano. Tudo bom, manitos? Como estão? Devolva a live. Olá, irmão. Como estão? Caralho, troquei o argentino de que é câmera. Finalmente, puta que o pariu. Amei, trocou essa câmera. Caralho. Esse é meu irmão. Eu tava doido pra trocar de câmera, mano. Não aguentava muito o argentino. Você acredita? Mano. Mas eu não sei fazer muito bom de câmera. Fica muito louco, bebe muito. Mano, você bebe muito? Eu? Você bebe muito? Não, só quando eu bebo. E quanto bebe? Ah, de vez em quando. Caralho. Não, eu bebo pouco, mas eu fico bêbado rápido, mano. Eu gosto mesmo de dar... Caralho. Aqui pode. Tá braba? Tá braba, aqui pode. Vou puxar então, puxar então. Oxe, vou puxar o charuto aqui. Olha, olha a modelo, mano. Ai, caralho. Ai. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Aqui, Michael. Tira com o John. Tira com o John, cara. Fala aí, John. Ele é o quê? Ele é o quê? Beado, ó. Olha esse tempo. Tinha uma mão na frente. Vai se apontar pra mim. A mulher tá achando que é ela. Esse moleque, o outro fez esse moleque. Arrisada dele. Aí, o sorvete dessa loja aqui é muito bravo. Lógio de roupa? Aqui você foda. A loja de roupa que vende sorvete. Eles ficaram famosos pelo sorvete dele e milkshake. Caralho, mano. Quer o milkshake dali? Isso é mil. Vai lá, pega um lá, tio. Tá todo mundo saindo de... Tô falando, ela ficou mais famosa. Ela ficou mais famosa pelo sorvete do que a rua. Caralho. Aí, Edu. Videão de comida, mano. Da hora. Bora lá, chat. Experimentar o sorvete aqui. Bora. Bora, bora, bora. Vou pegar um anelzinho. Dei tem um. Cola em mim, cola em mim. Hum, olha o cheiro da riqueza. Olha o cheiro diferente, cara. O cheiro diferente. É um sorvete, pô. É um sorvete. É um sorvete perfumado. É um sorvete de todo mundo. Olha o que é. Aqui, ó. Não é pra você aqui? Hum. O que é que tem Palm Angels aqui? Será que não é do Melon? Mano, será que tem loja da Palm Angels aqui? Aqui, ó. Não, lá. Loja da Palm Angels. Será que é? Daqui a Palm Angels vem com o... Não. Não, porque aqui tem várias. Não é possível. Aqui, ó. Não, querendo de marca aqui? É, então, deve ser um... Tem várias marcas aqui. Aí, ó. Aí, pô. Pesquisa no Google. Vê se tem Palm Angels aqui. Vai lá comprar as camisas pra... Não, não. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Tem o atlete que quer? Tem. Pesquisa muito aqui. Não. Tem Vegas. E aqui, The X-Men. Olha, caralho. É, né? Olha o... Olha o que. ... ... ... . 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 Relaxa, relaxa É o nome da Blaze, né? Tô com o patronal, Tito, Tito Sim, senhor Obrigado, mano Pediu isso? É Queria chupar? Chupa então um pouco Não chupa não A chupada da peste É bom pra caralho Saiu até creme aqui, ó Creminho Meu Brasil A fruta A fruta com uma fruta Pé louco É de que é isso aí? Eu tô dando chupada da peste Pega aqui do lado Tipo raspberry Bom demais, mano É Eu fui morder Me deu Porra, aqui ó Arrepiei que eu fui morder de lado ali Ai Fui morder, mano É muito gelado, cuzão Seu dente é seu mesmo? É meu, poxa É meu, poxa Hoje em dia ninguém não tem dentes Verdade Eu não tenho 40 mil dentes O seu é seu ou ele é falso? Falso Falso Mas ficou um falso natural Ficou bem natural É É dele também Aqui ó Aqui ó Aqui a diferença Espera aí, deixa eu aumentar o brilho Mordeu o garfo aí Com lente sem lente Ah, tá Entendeu? Fez ficar maior É, ficou bem maior a diferença Com lente sem lente O Marco tá tipo youtuber aqui já, né? Já Bota a caminhonona ali Já sabe? O Marco tá tipo youtuber aqui ó É, filho Tá treinado O homem Quem treinou, Marco? Muita gente Rapaz, eu sou mais rodado que mim Caminhão Não, calma aí, velho Né? Não tomei Mas é famoso pra caralho não é um sorvete dos caras Se pá vende sorvete mais que roubo E a dieta? Foi a dieta Foi a dieta, já não foi mesmo Primeiro dia É, primeiro chipota, velho Não vou mentir É, filho É, filho Caralho É, cara Não gosto do meu beber, não? O que é isso? O que é isso? Não sei falar Como? Sabe o negócio de falar inglês, mas eu sei que você tá desenrolando Um hit, hein? Eu sei que você tá desenrolando A gente tem que fazer um tata-chat aqui, ó O John tem que me avaliar O que você pediu? Bom pra caralho Não sei O que você pediu? experimentando ver o que você perdeu ele falou que o Oreo é uma shit eu falei que era shit pega o ronizinho ali vou experimentar pega com vontade o que tu queres? compra, compra o que tu queres comprar por sua história quantos anos o que mano? voltou, voltou, voltou obrigado obrigado uns 500 dólares uns 500 uns 500 eu acho uns 500 eu vou comprar por mais uma coisa mas deve ser por aí Edu, chega de enrolação vem comigo agora vem a mala do homem 3K do Brito que ano? Gostou do chup? Chupei, ô, mano? Já gostei. Bonzinho? Já foi. Acabou em dois segundos antes de sair da loja, já acabou. Caralho. Ô, o Caprito fez o quê de 3K? Agora tu vai ver o que você perdeu, cozinho. Porra, o bagulho todo, cara. Deixa isso aqui na colher pra ver. Diferente, hein? Não é, mano. Ele caduza o dente igual eu sou, né? Pra uns passinhos que não passa a colher. Eu fui de boa, né, mano? Não, eu sei que tinha dois nas antigas. Não, o que que era? Que não passou a tomar o bagulho. Nossa. Rabicó, mano. É. Toma, toma. Eu lembro que tinha alguém que não deixava. Que dava um gole na água e já pegava outro. É que nem o Caprito. O Caprito também não... Tem que falar, vai se ferrar, mano. Até hoje. Pra dar ruim. Pra dar ruim. Eu falei aqui, ó. Eu falei com a vida. Ele deu uma procura. Os caras estão falando que o Caprito ganhou alguma aposta aqui. Qual aposta? Mas ele já ganhou faz tempo da dieta. E ele viu quebrando a dieta e falou, tá de boa, chão. Nada. A ponta do filho dele, não é bom? Claro. A gente se cuidava 300 quilos. Mas você sempre foi... Você sempre teve as canelas aqui, Zan. Sempre teve a ponta do filho de maratonista. Correu do maratona, Zan. Os bodybuilders eu tenho inveja. Todo mundo tem um cara que é desencante. Mas pra ter assim é genético. É genético. Irmão, nem bodybuilder tem risco. É, nem bodybuilder tem risco. Os caras treinam, treinam, tem que eu tenho essa ponta do filho. O cara Botrônio tá procurando a dele até hoje. Ai, cara. Beijo, Caio. Tá com a dor. Ele fez o toque do Cristian, mas ele que fez. O Caio que fez? Aham, foi o Caio Botrônio. Que pira foi essa que ele virou tatuador do nada? Ele falou que você me curtiu. Ô, Cristian, mostra a tatuagem aí pro live. Nossa o quê? A tatuagem. Foi o Caio que fez aqui. Aham. Caio Botrônio. Caralho, velho. Com pica. Mandou bem, né? Com pica, faltou. Cara, é bravo. O Cristo fez por pira. Sim, eu ia fazer os pés pra trás também, mas aí não deu. O nome do artista é Caio. Caio Botrônio. Ah, pra eu nunca ir lá. Tô brincando. Beijão, Caio. Saudade de você, irmão. Caio, gente boa. Caio, tá precisando mandar uma tatuagem. Fala com ele. Já viu o Ferrari com adesivo? Você não tem coragem? Já viu o Ferrari com adesivo? Eu já. Eu já, o Veloz e o Curioso. Eu nunca. Eu já vi uma explodida. Você viu o que deu? O Uber lá? Eu vi. Que queima o bagulho? Eu vi. É 6 milhões de views pra ele queimar. Ele compra 3, 4 Ferrari com CPM Green. Ah, eu já falei pra você que você deve estar fazendo inglês. Você já devia estar compartilhando aí com o Mr. Beast. Inclusive, eu fui lá e vi o bagulho. O que é isso aí, Marco? Deixa eu dar um... Ah, tá, cara. Eu achei que você tava querendo me explanar, caralho. Ele falou, eu parei. Faz tempo, hein, mano? Faz tempo, hein, mano? Cheio do nosso. Vomitário aqui, ó. Ah, aqui, ó. Opa. Dropa gelo. Dropa gelo. Ó, a minha. Deixa eu falar aí. Ó, essa aqui é a minha. Que é pra cabine. É diferenciada. E é grande. É, pequeno Uber. Putz que não cabe nada. Ah, mas cabem uns litros ali. Cabe bem, cabe bem. Ó. Você usa, então? Fica lá em casa porque não cabe nada. Cadu? Olha, ó. Olha como é que funciona ali. A única vez que tirou o dedo de casa ainda deu merda. Ah, é legal. Tu põe a coisa aqui dentro, apertou, vai aqui, aqui, e aí que tá essa coisa aqui, né? Tá dentro. Daí tu aperta pra poder manter pressionado o negócio. E aí cabe mais coisa aqui. E cabe mais coisa no seco. Que ela não fica solta. Como tu aperta, fica solto. Fechadinho. Deixa eu pegar essa única bonita que eu achei que era a freita lá. Ah, a freita é legal também. Não, ele não tem que ganhar a calma, né? Ah, essa daí é material diferente. Ah, é? É material diferente, não é plástico. Sim. É... Qual é o preço? R$14.30. Quanto é o outro? R$14.30. É o mesmo, é o mesmo. Só o mesmo. O que você disse é o mesmo? R$14.30. R$14.30. R$14.30, não é? Olha o salto. E essa daqui que tá usada, dá pra rolar no desconto? Acho que rola, hein? Se tu quiser de plástico... Olha, esse aqui é plástico daí. Ele é mais barato. Mas eu prefiro aquela ali que é de... Que é super resistente. Mano, faz o seguinte. Número de 1 a 10. Se vocês dois... Os dois compram. Boa, Manito. Boa, boa. Conteúdo, conteúdo. Mano, número... Conteúdo. Ele já fez ontem, deu errado. Conteúdo. Ele fez o shopping. E deu o mesmo número? Como você falou? Ô, Manito. Manito, ô, Manito. É garantido. É garantido. É garantido. É contendo comigo, Manito. Se estragar... Eu posso trocar. Fica com a sua cola dele com a lista. Fica com a sua cola. Fica com a cola. Vai, João. Vai, vai. Uma vez, uma vez. É o João que olha. Tem o meu, da Tommy Hilfinger. 60 dólares. Cabe mais de todas as quatro. Cabe também, hein? Vou pegar o Outlet. Vamos levar? Mano, é garantia vitalícia. Se der qualquer problema, tu pega... O Link trabalha nessas horas. Tu pega, mas é porque vale a pena. Vale a pena. Aqui, eu vou conversar com você, ó. Quando chegar, eu venho aqui e comprova. E como comemoração. Sim. Ah, outra coisa. O Chachi tá mandando que o Rodrigo Faro tem comissão. Ah, é? Ele é sócio? Você é? Ele tá chamando você. Ele tá do mesmo tamanho que a outra? Oi? Essa é do mesmo tamanho que a outra? Não. Ele não entendeu a piada. Essa aqui era a TV Kevin. É que ninguém mandou. Você é Gui, mas não entendeu o chat. É uma maior. Talvez nos Estados Unidos, a caminha deles corte essa aqui. Mas globalmente, a nível global, quando eu vou usar a Latam, por exemplo, não entra uma mala dessa. Tem que ser aquela ali mesmo. Essa aqui é um pouco menor ainda. É uma kev menor. Só que é uma mala que você vai ter pro resto da vida. Não, é garantia vitalícia. Qualquer problema que tem nessa mala, em qualquer remova no mundo inteiro, eles consertam. Ah, quebrou rodinha. E é de graça. É de graça. Não foi, Bruno? Tô viajando agora? Tipo, quebrou rodinha da tua mala. Tu traz uma remova, eles consertam de graça pra ti. Então, pô, é legal. Dá raiva. Tem que ver se você chega assim, quebrou. Tá com quebrado, porque os caras regaçam. Taca hoje. E apesar se você fosse comprar, o caras grandão, né? Mas ele não despacha. É, despachar. Despachar, mas ele não vale a pena. É que pra despachar, os caras detonam a mala, né? Arranha tudo. Olha lá, ela mostra ali. Detona, mas não quebra. Detona, mas não quebra. Mas pra despachar, nós não achamos a melhor opção. Porque pra despachar, qual que é o problema? É uma mala pesada. Pra despachar, eles pesam a tua bagagem. E ela, a mala em si já é pesada. Aqui também. Ah, claro. No Brasil não pesa. Aqui de pé. No Brasil não pesa. Mas também, não vai dar, não vai ser pesada, é uma mala de mão, né? Pelo amor de Deus. E olha como ela roda, coloca no chão. É, eu vi isso. Ela tem um chip, algum bagulho? Não, mas olha como ela gira. Pesta aí. Olha a rodinha. É muito, pessoal. Olha. É diferenciado. se eu comprar uma falsa e vim aqui. Eu acho que eles arrumam. não, não, não. Não é ideia. É isso que eu compro. Ah, nada. Não quis. Já sentou aqui no celular, já despistou aqui, não vai querer. Flex, Flex. Mano, Flex, você não convenceu a ninguém, mano. Você é o pior de tudo, mano. Toma essa foda. Não, eu prefiro que essa camiseta. Não fala assim, seu patrão. Mano, mas, mano, você não come pra agradar ele. Caralho. Você me anima. Você me anima. Boa ideia, man. Pô, pô, pô. Vai lá, você não vai comprar nenhuma? Não, John. Porra. Não, eu vou comprar a minha. Assim que eu pegar o negócio que eu quero, eu vou comprar. Irmão, eu tenho uma Dona Louis Vuitton. Depois, depois que a Dona Louis Vuitton... Não cabe em nada. Mas eu tenho uma Dona Louis Vuitton, não tem porquê. Eu tenho. Calma, mas é a mesma modelo assim. Você tá ligado em qualquer... Você tá ligado em aquela pequena... É assim. Não cabe em nada. Eu uso uma da Tommy de 60 conto e outra eu roubei da minha. Não, mas você fez a Dona Louis Vuitton. Não, não tem porquê. Não tem porquê. A Dona Louis Vuitton é mais cara que essa. Cabe em tudo, cuzão. Não, Dona Louis Vuitton é uma merda. Mas é mais cara que essa. Sim, eu falei pra minha mãe. Leva pra você. Se vira. Leva muita roupa, muito... Dois tênis e a mala acabou. Tetei o cabide. Tetei o cabide. Boa, boa. Eu já tava comendo sorvete, ele segurou pra mim. Não tem Orlando, não? Tem. Mas pobre aqui é feito de otário, rapaz. Mas é feito de otário, tá ligado? Mas suado também, hein? Já emoli muita porra calada já, mano. Eita, eita, eita. Rapaz. Mano, tava dando uma trabalhadinha ali no telefone, né? Ai, trabalhei muito hoje. Ai, postei logo dois stories, meu irmão. Tá foda, mano. Não aguento mais trabalhar, mano. Vou soltar você ali na lanraza pra fazer live. Porra. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, rapaz. Ô, John. Comediante ele. Manda um salve com o PHzinho. Caralho, quase com o... Quase com o bem geral. É nóis. Ele é ruim de lá na formação. Manda uma boa sorte pra ele, mundial. Seja ruim do Fortnite, viu? Tô usando. Boa sorte, Fortnite. Tô com o seu treinador aqui, ó. O homem tá gastando todo o dinheiro aqui, viu? Aí, noizão, ele diz aqui, ó. Valeu. É nóis, tá nóis. PHzinho. O moleque é o mundial. É outubro, a Dinamarca. Agora. É, depois. É bem na BPS. Bem, mãe. Caralho. Aí a roupa do mano. Caralho. Porra. Isso aí botou pra fundo, mano. Caralho. Pesado o homem, né? Caralho. É um monte de pesado do homem, né? Tá indo pra onde? Vai Para uma hora da Tiffany, ele disse Teteu tá chegando e tá no Rio de Janeiro Teteu, mostra onde você fica com os seus dólares Eita porra! Eita porra! Quer brincar comigo, caralho? Guarda, guarda, guarda! Guarda no saco, mano. Ele tá com a pochete que ele jogou no saco. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! O que? Onde é que fala? Não quero mais falar não. Não esquece não, John. Ah, ele faz todos os vídeos. E John, não tem uma hora que você esquece que você tá em live? Não. É que ele tá acostumado, né? Que você tá conversando aqui, parece que sei lá. Mano, imagina os logs só que sem corte, sem edição. Não aceitava que fossem passados, né? Será que não? É... Mais ou menos. Mas acho que é acostumado. Eu fazia uns desses lá, às vezes, lembra? Descei pela casa que na Bruna Live? Não, né? Não lembro de nada. Eu lembro de uns picos, assim, tipo... Como é que você não lembra? Não faz tanto tempo. Eu lembro de você, a única... Você, por exemplo, foi lá uma vez só, não foi? Foi. É, a única coisa, a única lembrança que eu tenho do Marco lá, foi a gente não pôs as gasolina conversando. Nada do Marco começou a falar na minha cabeça, eu pesei na dele. Foi. Eu lembro, eu lembro dessa conversa. Pior que eu lembro dessa conversa inteirinha até hoje. E esse dia tu pegou e você falou, esse meu carro, ele tem um turbo e ele funciona quando você aperta duas vezes no acelerador. Aí você falou, olha, vou ligar. Aí você... Aí só deu uma arrancada do caralho e eu acreditei total, cuzão. Acreditei total. Falei, vamos usar minha irmã, acho que o Marco tem um bagulho não. Não, a Maserati. A Maserati tem um bagulho de turbo. Você aperta duas vezes no acelerador e ele tá... Ele não tinha medo de andar comigo. Você é doido. Eu tava a raiva dele dirigindo, velho. Ele era aquele americano dirigindo mesmo, tá ligado? A gente tava aqui e ali... Ah, perdi a saída. Igual aquela saída de hoje? Não tinha pegado, não. Dele. Jai, John. Você que ensinou ele a dirigir? Não. Não, nesse meio, não. Ele... Não, você tá perguntando. Só que eu não metia muito louco. É, mano. Aquela faixinha branca que tinha assim na rua. Ele não passava por cima, não. Não tinha nem cartaruguinha. Ele... Não, não dava pra passar. Eu falei, caralho, não vai louco. Você vai perder a saída. Pronto. Passava, aumentava 15 minutos. Na viagem. Ficou uma puta, hein? Viu, gente? Quem me escaralhou? Viu? Aí, ó. Pode cancelar. Ele me escaralhou dirigindo. Lá ele. Tá gostando? Tá gostando. Gostou, né? O Maikola me ensinou a tomar pinga com a Aruan. Gostou, né? Tô lembrando aí. O Rabicó me ensinou a roubar sorvete da geladeira do Edu. Você tá puta? Não sabia, não? Não, não sabia. Ele comprava sneakers. Ele comprava sneakers de barrinha. Nós íamos lá e... Ele me ensinou a roubar sem o Edu notar. Eu nem descobriu o que era desgraçado. O Portuga me ensinou a gostar de futebol. É, se não fosse Portuga, não tinha. O John veio pra Copa. Não gostava de futebol. Não, mano. O Portuga começou falando, não sei o quê. Florida Cup, bora. É que é verdade, né? Foi ele, pô. Primeiro cara, vamos. Começa a assistir um pouco. Aí tinha uns jogos, ele botava pra assistir e tal. Eu cagava e vendava, pô. Você só ia pra ir nos parques. Não, não ia no parques. Você ia? Você fugia com o Mycola aí na Monterrussa? Não, mas eu cansei, né? Nós não íamos na Disney. Só Universal. Disney eu não... Aí, Mycola. Ele falou que eu ia na Disney. Eu não ficava em casa, né? Quando você riu pro Florida Cup, ele não fugia? Foi na Universal. Foi na Universal. Disney nós não íamos, não. Caralho, era show do Fernando Sorocaba. Eu falei, Fernando Sorocaba, não sei uma música. Eu vou ali, ó. Fui pra Monterrussa, era jovem. Foi na Rocket, né? Fala. Quantas vezes eu não fui com aquele negócio lá? Foi na múmia e o Rabicó desmaiou, né? Caralho, Rabicó... Ele acordava e ele... Na múmia mesmo? Foi na múmia. Ele desmaiou na múmia. Do nada ele acordou. Tipo, eu gritei, Mycola, olha pro Rabicó. Rabicó que é assim, ó. Mas a múmia é devagarzinho. Mano, juro. Ele desmaiou. Aí o Mycola deu um maior tapão, mano. O Mycola deu um maior tapão no Rabicó. O Rabicó nem que acordou. O Rabicó nunca mais entrou na Monterrussa. Nunca na vida dele. Nunca mais, nunca mais. Foi resenha, cuzão. Foi resenha. Aí a gente ficou até fechar, lembra? Aham. E tinha todas, todas. Tinha um passe lá de VIP. Tipo o dono do parque, cuzão. Não furava a fila, chegava lá na frente. Só carteirada. Os caras do evento, né? Os caras do evento, deu pra nós lá o negócio. Boa. Bora voltar? Bora mais três. Mais três camisetas. Vai ter show do Drake. Hoje e amanhã aqui, viu? Show do Drake. É. Hoje e amanhã. Vamos, vamos, vamos. Show do Drake. Show do Drake. Vamos, Edu Cortes. Não tem dinheiro, não. Sou pobre, pai. Para, Edu. Para. Para. Para que eu sei mais ou menos quando tá pingando. Ai, caralho. Manda mais, então. Manda mais. Ai, caralho. Ou você prefere o AdSense? Tá rindo? Ele é o patrão, já não. Pode discutir com ele. Mas é mesmo. Ele é o chefe. Tá ruim, né? Fala aí. É uma desgraça, né, mano? Hoje em dia tá melhor que antes. Não tá. É. É. Os caras gostam de buzinar aqui, né? É. Os caras gostam de buzinar aqui, né? Vagabundo. É pra bizarço, né? Comprou a mala? Tá liberado? Postou uma fotinha já no Instagram? Tá podendo? Tá podendo. Não só pode, mas deve. Você tá pedindo like pro chat e eu te digo? O que, Ana? Carro do horário. Carro do horário. Carro do horário no Brasil. Acho que já passou. Postou amanhã já. Não. Posta hoje mesmo. Carro do horário no Brasil. Postou amanhã já. Não. Posta hoje mesmo. Três, dois, nove. Amanhã já. Vinte horas. É horário bom. Carro do ver aí, maluco. Vocês já vão vazar já? Não tem problema aí. Ah, vocês vão pra praia? Vamos voltar já, pô. Ela tá aqui pra trás. Chega lá. Quer carona? Fechou, fechou, fechou. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, mano. Que bom. Tchau, tchau, tchau. Tem que apertar um bocãozinho aqui não? Tchau, tchau. Acho que não. Ô, 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 Christian. O que é isso, né? Denise Beach Olha aí, Edu, a coroa do Gustavo Olha ela aí, olha ela aí Olha ela aí, eu tô com a peruca Algum maluco ali Sugar Daddy O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual o nome do gangue novo aí? Venice Venice Beach Venice Beach Como que fala? Venice Venice Beach Tem dois jeitos de falar Venice Beach E o outro? Venice Beach Não, porra Praia de Venice O pejorativo Pejorativo? Beach 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 Qual que eu falo do isso? Beach Beach Não é uma coisa Não, não é Um é é Bora, Venice Meia hora Meia hora, viu? Tá safe Tá safe? Não chegar vivo? Agora é pronto Aqui 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 Aqui